TV Ipo Iuna, um oferecimento. Supermercado do Português, 1 e 2. Estacionamento Vitória, o carro dos seus sonhos está aqui. JR, terraplenagem e materiais para construção. Posto de molas Truque, alongamento de chassis, instalação de caçamba, instalação de quarto eixo. Venha fazer um orçamento. Eu estou aqui com o Beto Ceará, o professor da Escolinha Luba de Ouro, que vai falar para a gente como foi o ano de treinamento esse 2015, e a garotada, o que aconteceu com a garotada aí, se a garotada arredeu, e como é a programação agora para o final do ano. Boa noite, Branco. Boa noite aos ouvintes de Ipo Iuna, da TV Ipo Iuna. É uma satisfação novamente estar aqui, dando mais uma coletiva para a imprensa. A nossa equipe da molecada que está no treino aí, nós estamos encerrando esse ano um treino maravilhoso, um trabalho sério. A molecada cresceu demais na formação de goleiro. E eu estou dando uma folga para eles agora, nesses últimos 15 dias do final do ano, para nós fazer um planejamento a respeito do 2016, como que nós vamos iniciar, com toda a diretoria que nós temos montada agora na Associação Esportiva Luba de Ouro. E deixando eles de folga, né, para que eles possam festejar agora, nesse final de ano, com as suas famílias, que eles não fiquem com essa preocupação de estar preocupados em treinar. E falando, eu, Branco, agradecendo também nesse momento já, desde já, a sua presença, a participação sua, por você dar esse apoio imenso a cada um de nós. E todos os patrocinadores que nos patrocinou durante esse 2015, nesse início dessa escolinha. Justamente o Rodrigo do Porto de Mola, que deu o total apoio. O Luizinho Forte foi um dos primeiros que patrocinou a nossa escolinha, deu uma força imensa, contribuiu com a bola, e todos aqueles que nos ajudaram aqui nesse trabalho. E espero que em 2016 nós possa iniciar com um ano cheio de esperança, e que algumas pessoas que tiverem vontade de ajudar essa escolinha, esse projeto social, eu espero que, se alguém tiver vontade, de coração mesmo, sabe que aquilo é um trabalho sério, um trabalho bem feito, um trabalho com respeito, com honestidade, alguém sentir vontade de ajudar, contribuir com essa escolinha. Eu desejo que a pessoa possa contribuir com a sua ajuda, de preferência, eu preciso, eu preciso, Branco, de algumas bolas, nós estamos tendo muita dificuldade, as bolas estão ficando ruim, e eu preciso arrumar mais umas bolas para nós iniciar 2016 com uma nova equipe, com tudo mais bem projetado. Esse aqui é o Tomás, que fez um teste lá em Monticião, no América Mineiro, mandei cinco goleiros para lá fazer um teste, uma avaliação, e ele teve a oportunidade de ser convidado para se apresentar no América o ano que vem, parece que é dia 16 ou 17 de janeiro do ano 2016. Tomás, com 11 anos, esse é o meu futuro goleiro, faz quatro meses que está treinando nessa escolinha, e cresceu demais, fez um ótimo trabalho, eu desejo a ele felicidade, que Deus abençoe a ele, o pai dele, a família dele, que seja muito feliz. Se nós não conseguirmos o objetivo maior, nós vamos trabalhar para isso. Quero desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo, para todos os goleiros que participaram em 2015 aqui, pelos 16 goleiros, pelos familiares deles, desejo a cada um deles um feliz Natal e um próximo Ano Novo, um 2016 cheio de alegria, de paz e de paz.